Onde você tem que dor, eu tenho certeza pra você mostrar Quando vai chegar, quando vai chegar Você pode brincadeira, mas eu diga bem Porque antes do atraso eu vou viver Não permita ter essa luz na roda de uma paz Atenção, deixa, deixa eu acabar com o meu rei Venha, eu desejo você, tua manhã não se perfeita Só continue, vou deixar, deixa eu trabalhar com o meu rei Eu vou ficar com seus olhos, meus olhos são melhores O que o olho não viu, o que você não ouviu E nem se quer confio, a sua coração É o que eu cantei, é o que eu treinarei É o que eu desejo é pra você O que o olho não viu, o que você não ouviu E nem se quer confio, a sua coração É o que eu cantei, é o que eu preparei É o que eu desejo é pra você